É Jesus com seu mistério É Jesus de Nazaré É Jesus levado a sério A razão da nossa fé Foi Jesus quem fez Maria Ser a santa que ela é Foi Jesus quem fez o santo Para a vida pela fé É Jesus louvado seja Que nos une em caridade Vai fazer nossas igrejas Descobrirem a verdade Hoje cremos diferente Em Jesus de Nazaré Mas o mundo à nossa frente Quer saber como é que é Crer em Deus tão divididos De cabeça e coração Incapazes de sentarmos Para partir o mesmo pão Só Jesus louvado seja Vai nos dar mais humildade Vai levar nossas igrejas No caminho da unidade Só Jesus louvado seja Vai nos dar mais humildade Vai levar nossas igrejas No caminho da unidade Que venha o quanto antes Esse dia da unidade Amém Na minha hora E vai levar nossa igreja E vai levar a downstream